Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja muito bem e eu estou muito feliz, pois esse é o nosso décimo primeiro encontro. Isso mesmo, onze encontros, estamos praticamente no fim desse estudo maravilhoso sobre Daniel. Hoje estudaremos o capítulo 10 de Daniel. Mas antes, eu quero te fazer um pedido, um pedido e abrir para você o nosso desejo. O primeiro pedido, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, curte o vídeo lá, aperte o joinha, tá bem? E se inscreva, sabe por quê? Nós queremos muito chegar a 100 mil inscritos nesse canal, sabe por quê? Porque 100 mil inscritos são 100 mil pessoas recebendo um conteúdo que fala sobre Cristo, que fala sobre a salvação, que fala sobre a graça, que fala sobre as profecias. 100 mil pessoas recebendo esse conteúdo e compartilhando. Você já imaginou isso? Se cada um compartilhar com 10 amigos, nós atingiremos essa mensagem com pessoas no nosso mundo, que nós não temos ideia de como seriam alcançadas. Nosso interesse é que essa mensagem de salvação chegue ao maior número de pessoas possível, para que assim façamos nossa parte na missão que Deus confiou a nós. Então, meu querido, minha querida, se inscreva. Você está vendo aí? Está assim, ó, inscreva-se. Clica aí, clica no sininho que aparece embaixo, para que você receba. E eu vou dar um tempinho para você. Então, achou aí no vídeo? Encontrou? Isso. Aperta? Isso. Agora o sininho? Isso. Obrigado. Compartilhe esse vídeo. Vamos levar ao mundo essa mensagem de esperança, tá bem? Eu quero começar o estudo desta manhã, pedindo, dessa manhã, ou dessa tarde, ou dessa noite, eu não sei qual horário que você assiste, mas pedindo a bênção de Deus sobre esse momento nosso. Você pode fechar os olhos comigo? Vamos orar. Grande Deus, ilumina esse momento de estudo, ajuda no Senhor, guarda-nos do mal e abra os nossos olhos, para que possamos enxergar as maravilhas da Tua lei. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, se você tem acompanhado a sequência dos vídeos, se não, eu aconselho que você assista o último episódio lançado, a lição número 10, do capítulo número 9, e nós vamos terminar com um pensamento ou com uma descrição de que Daniel, ele não está feliz. Daniel não está satisfeito, porque Daniel entendeu que todo o seu desejo, a sua expectativa dessa Jerusalém, que segundo o livro de Jeremias, seria reconstruída e nunca mais destruída, não seria agora ao final dos 70 anos, conforme Jeremias 29. Daniel entendeu que ele não veria Israel sendo reconstruído, e Daniel fica muito triste por isso. Sabe, Deus não tinha intenção de entristecer Daniel, mas Deus queria dizer a Daniel que o que ele prometeu era muito maior que um território no nosso planeta. Ali, Deus está falando de um conflito cósmico, conflito este que Daniel entende que existe. Ok? Então, agora, no capítulo 10, nós vamos perceber como Daniel reage ao que ele entendeu do capítulo 9. Acompanhe comigo aí na sua lição, anote. Se você já estudou, anote na sua lição. Se você ainda não estudou e está pela primeira vez acessando esse conteúdo, liga aí o REC, quer dizer, você já tem o vídeo, então grave bem, assista algumas vezes, e eu sei que isso vai ajudar muito você. Então, vai começar dizendo o seguinte, ó, verso 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Belsazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Só aqui nós temos muitas informações, ok? A primeira delas está falando do terceiro ano de Ciro. Então, nós temos aqui dois anos depois dos ocorridos no capítulo 9, nessa visão. Dois anos depois da visão do capítulo 9, Daniel recebe outra visão. Ok? Beleza? Esse ano é 536, 535 aproximadamente. Esse ano é o ano do cumprimento das profecias de Jeremias, capítulo 29, verso 10, que é o retorno do povo para Judá. É o retorno deles para lá. Está certo? Daniel ainda é chamado de Belsazar aqui. Isso quer dizer que ele estava ativo no reino. Ele estava em seu trabalho, ele estava na ativa. Lembrando que Daniel, nesse tempo, nesse período, teria aproximadamente 90 anos. Uau! 90 anos e ainda na ativa, no conselho do governo desse Império Mundial. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você, jovem, muito importante. Não deixe de lado o conselho dos mais experientes. Ouça o conselho dos mais experientes de vida. Eles já passaram por experiências diferentes das suas, das minhas, das nossas. Mas eles passaram por experiências que nós ainda não passamos e poderemos passar. Então, não desqualifique o conselho dos mais velhos. Ouça, seja sábio. Eu não estou dizendo que você vai seguir a risca 100% o conselho deles, seja de maneira religiosa, seja de maneira profissional. Eu estou dizendo que é importante que você tenha informações, porque quanto mais informações temos sobre o objeto do qual estudamos ou praticamos, melhor serão nossas decisões sobre eles e sobre nossa vida. Então, não desqualifique, não despreze o conselho dos mais velhos. Mas ouça, valorize aqueles que abriram o caminho que você trilha com machados e paz. Enquanto nós temos, sim, hoje um caminho mais cômodo para atingir os objetivos que desejamos. Está bem? Sejam profissionais, sejam religiosos. Não desqualifique o conselho dos mais antigos, dos mais velhos, dos mais experientes. Outro ponto importante é que, segundo o livro de Esdras, capítulo 1, verso 8, que ocorre em 537, o povo é mandado de volta, segundo o decreto de Ciro, sob a liderança de Sesbazar, que é um dos príncipes de Israel. E esse povo está indo para lá, estão lá já chegando. E quando eles chegam, eles enfrentam grandes dificuldades. Você se lembra quando nós estudamos as lições de Esdras e Nemias? Se você não se lembra, acesse os vídeos da última lição e você vai ter esse cenário um pouco mais ampliado, está bem? Então, lá eles recebem essas notícias, essas dificuldades. Isso está em Esdras, capítulo 1, verso 8. E, então, eles recebem cartas dos reinos ao redor, que Medo Pérsia, o rei Ciro, seu conselho, recebem cartas dos reinos ao redor de Israel que não queriam que Jerusalém fosse reconstruída nem o templo. E quando Daniel percebe tudo isso, ele chama esse cenário de grande conflito, onde o povo de Deus tenta restaurar a adoração, tenta restaurar o templo, tenta restaurar essa teologia, essa religião e os povos ao redor estão combatendo contra. É isso que Daniel chama de um grande conflito. Um povo tentando restaurar a verdade bíblica, a verdade divina, enquanto povos querem combater isso, pois viver hoje de uma maneira sem uma instrução religiosa tem sido muito melhor para muitos. Eu quero dizer a você que nós fazemos parte desse grande conflito, você e eu fazemos parte desse grande conflito quando vivemos as verdades bíblicas mais do que as falamos para as pessoas, porque as palavras podem até convencer, mas os exemplos arrastam. Então não seja um mero pregador, seja sim alguém que pratica o que você prega, o que você vive, o que você pensa, o que você aprende, o que você sabe. E o melhor campo para começar essa prática é no seu lar, é na sua casa, com seus familiares, no seu trabalho. Está bem? Mais informações é que Daniel recebe essas cartas e Daniel fica muito triste. Você imagina isso? Deus cumpre sua promessa de mandar o povo de volta para ajudar. Quando chega lá, muitos empecilhos para que isso aconteça. E isso faz Daniel ficar extremamente triste. E é o que vai dizer o verso 2. Vai dizer assim, olha, naqueles dias eu, Daniel, pranteei três semanas. Bom, normalmente o tempo de jejum ou o tempo de lamentação, o tempo de manifestação sobre algo que se deseja que aconteça diante de Deus, nossa manifestação para com Deus, duraria três dias. E isso nós encontramos uma base, uma semente, em Êxodo capítulo 19, do verso 10 ao verso 15, quando Deus ordena que o povo se prepare durante três dias para ter um encontro com Ele. Ok? Então, essa ideia dos três dias é muito forte por essa forma de Deus dizer de preparação, de Deus colocar de preparação. Aqui nós encontramos Daniel multiplicando isso por sete, aonde ele fica 21 dias em jejum, choro e lamentação. Sabe, meu querido, você entende por que Daniel ficou assim ou se manifestou dessa forma? É porque lá no finalzinho do verso 1 vai dizer que ele entendeu a palavra. É isso que está escrito. Ele entende, teve inteligência da visão. Daniel entendeu a grande dificuldade, o grande conflito e ele se manifesta. E o verso 3 vai dizer, vai explicar mais o que não aconteceu durante esses 21 dias de jejum. E ele vai dizer, O interessante é que aqui, esse período, coincide com o período da Páscoa. Páscoa instituída por Deus lá em Êxodo, que representa a libertação do povo de sua escravidão no Egito. Portanto, era de extrema importância a participação nesse momento, nesse rito anual que acontecia em Israel. Nesse período de três semanas vai abranger o primeiro mês do dia 14 ao 21, que é o período de Páscoa. É isso mesmo. A Páscoa acontecia nesse período. E Daniel vai dizer que ele não participa da Páscoa, ele não come. Sabe o que isso demonstra? Demonstra, sim, uma manifestação do profeta. Uma manifestação diante de Deus, dizendo, Senhor, eu não tenho como participar desse momento, desse rito, que nos lembra a libertação do povo, porque o meu povo não está liberto. O meu povo está sofrendo opressão. Daniel se manifesta. E ele não se manifesta com passeatas, com bandeiras. Ele não se manifesta de maneira pública para que todos saibam de sua indignação. Ele faz isso diante daquele que pode resolver as coisas. E sabe diante de quem ele faz? Diante de Deus. Então, olha aqui, olha aqui nos meus olhos, olha aqui. Para as nossas necessidades espirituais, passeatas, manifestações, não tem valor. O único valor que existe em nossas manifestações é no secreto entre nós e o nosso Deus. Entre nós e o nosso Deus. Então, se você tem suas indignações com Deus, não desconte isso nas pessoas, mas se manifeste diante do Senhor, em jejum, em súplicas, com lágrimas e choro. É diante dele que você precisa estar e se manifestar, se você se indigna com algo que acontece na sua igreja ou na sua vida, na sua família. As pessoas não têm culpa, porque estamos em um grande conflito, onde a nossa igreja local é muito pequena, porque o grande conflito é mundial. Tá bom, meu amigo? Se manifeste diante de Deus e não envolva pessoas inocentes na sua indignação sobre as coisas espirituais. Então, vai dizer que o verso 4, no primeiro, no dia 24 do primeiro mês, no fim da Páscoa, no fim do rito da Páscoa, estando eu à borda do rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam singidos de ouro puro de ufás. E aqui vai descrever as características dessa visão. E eu quero chamar sua atenção para o seguinte, você percebe que esse príncipe sacerdote, esse rei sacerdote, tem uma ligação muito forte com Josué, que é o príncipe do exército do céu. Josué não, mas quem aparece para ele. E se voltarmos na cronologia bíblica, nós percebemos que esse ser, esse Deus que queremos ser, Jesus Cristo, que surge para Josué, ele surge no mesmo período em que Daniel, aqui no sentido de Páscoa, ambos surgem após o rito da Páscoa, tanto para Josué, quanto para Daniel, quanto para Esther. Nós poderíamos até dizer que o que está acontecendo aqui no livro de Daniel, tem um paralelo histórico muito forte com o que está acontecendo no livro de Esther. Quero lembrar você que quando o decreto de morte foi escrito lá na Medo-Pérsia, no período de Esther, ela jejua também logo após o período de Páscoa. Daniel está aqui logo após o período de Páscoa. E a manifestação de Deus acontece aqui. Sabe, essa manifestação não acontece à toa. Aqui não há a participação no Cordeiro Páscoa, porque o próprio Cristo surge como o libertador, se apresentando como o libertador. Isso não é magnífico? E vai dizer que Daniel estava com mais pessoas, mas apenas ele percebe o que está acontecendo. Os demais caem por terra. Daniel aqui está há três semanas sem comer, em estado de manifestação, está enfraquecido. E quando ele recebe essa visão, ele cai por terra fraco. Ele é tocado. O toque de Deus que fortalece. Eu estou me referindo ao toque do Senhor Jesus Cristo que fortalece, que cura, que restaura, que ressuscita. Sabe, meu amigo, se você está enfraquecido em sua fé, se o seu relacionamento está enfraquecido, se a sua vida profissional está indo ladeira abaixo, clame ao Senhor pelo seu toque restaurador, regenerador, porque Ele pode mudar a sua vida. O Senhor Jesus, quando nos toca, Ele nos muda. Não há como não sofrer, não sentir o toque de Cristo e continuar sendo a mesma pessoa. Por isso, peça o toque de Deus em sua vida, clame que Ele toque você, sua vida, toque sua vida profissional, que Ele toque sua família, seus relacionamentos, para que Ele lhe dê força para continuar. E eu quero falar agora específico a você, que está afastado dos caminhos do Senhor. Para você que eu estou falando agora, eu não sei de onde, de qual lugar você assiste esse vídeo, mas eu quero dizer que Deus pode ouvir sua oração, independente do lugar que você esteja. Não há limites para Deus alcançar você. Clame aí, onde você está, pelo toque dEle, pela presença do Espírito Santo, para que Ele te erga, assim como ergueu Daniel. Em Daniel, temos uma fraqueza pela falta do alimento por uma manifestação. E eu falo a você, que está fraco, porque não tem se alimentado do alimento espiritual. Deus pode fortalecer você, amado amigo, amada amiga, Deus pode. O contexto, você já sabe, vai fazer uma ligação com o capítulo 9, onde diz que Daniel é muito amado, ok? Vai fazer essa ligação. O anjo Gabriel vai dizer, ou o homem Gabriel vai dizer assim, quando você começou a sua súplica, a sua oração, eu também comecei a batalha com o rei da Pérsia. E ele vai começar a dizer o seguinte, Daniel, enquanto você batalhava junto a Deus, pedindo e intercedendo pelo seu povo, eu batalhava com o rei da Pérsia. Olha que fantástico isso. Sabe, nossas orações não mudam Deus, mas nossas orações, vai dizer Ellen White, movem o braço da onipotência. Muitas das nossas orações não são respondidas, porque são orações egoístas, pensando apenas em nós mesmos. Mas nós encontramos Daniel orando pela prosperidade do seu povo. Eu vou resumir dizendo o seguinte, as orações egoístas dificilmente são atendidas, as orações altruístas com certeza são atendidas. Há uma grande mistura indescritível entre nossa intercessão e a ação de Deus, e entre a ação de Deus e a nossa intercessão. O que eu percebo aqui é que há um trabalho em conjunto que Deus compartilha conosco. Pois quando nós intercedemos por alguém, Deus se manifesta. E quando Deus se manifesta, é porque estamos intercedendo por alguém. Então, não deixe de orar pelas pessoas. Portanto, marido, interceda por sua esposa. Esposa, interceda por seu marido. esposa e marido intercedam por seus filhos e filhos intercedam por seus pais. Porque a intercessão, a oração, provoca o agir de Deus na vida das pessoas pelas quais intercedemos. Interceda pela sua igreja. Ao invés de ir com um chicote ao púlpito da sua igreja, exigindo dela um reavivamento, interceda por ela. Monte grupos de oração intercessora na sua igreja. Fortaleça a oração e assim o braço da onipotência se moverá com graça e piedade pela sua família, por sua vida e por sua igreja. Está bem? Muito bem. Só que agora vem um período interessante aqui no texto. Olha o verso 15. Vai dizer assim. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o meu olhar para a terra e me calei. Sabe, quando o anjo vem revelando aqui o conteúdo, parece que Daniel ele olha para o chão assim, ele olha para o lado, ele está meio assim, sabe, parece que Daniel está assim, Senhor, eu não aguento mais saber dessas coisas. Toda vez que há manifestão ele fica doente. Ele já está com a sua expectativa, sua esperança quebrantada. Parece que Daniel está dizendo assim, Senhor, chega, eu já sei o suficiente. Eu já sei o suficiente. Nós encontramos um profeta que se manifesta diante de Deus com sinceridade do coração. Daniel está aqui triste, inconsolado, inconformado e cansado. E ele vai explicar isso, olha aí, verso 16. E eis que uma como semelhança a mão dos homens me tocou os lábios e então passei a falar e disse que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobreveio dores e não ficou em mim força alguma. e ele está falando assim, Senhor, chega, eu não aguento mais. Nós encontramos aqui um homem dizendo assim, Senhor, o Senhor já me falou tanta coisa, mas agora estou doente, sua manifestação tem me deixado cada vez mais doente e fraco. Nós encontramos um homem dizendo assim, Senhor, chega, chega. Sabe, amigos, Deus tem muito a nos revelar e eu me lembro de uma fala de Jesus aos discípulos quando diz assim, eu tenho muitas coisas para dizer, mas vocês não estão prontos, vocês não estão preparados. Sabe, existem situações onde nós precisamos parar e refletir um pouco sobre tudo que estudamos, sobre tudo que temos tido assim, sabe, acesso, porque às vezes nós baixamos tanto a cabeça sobre alguns estudos que acabamos ficando doentes sobre isso. Deus não tem interesse que você seja um fanático, que você seja um doente, eu não estou dizendo que Daniel estava nessas situações, eu estou aplicando isso aos nossos dias, mas Deus tem o desejo que você reflita sobre o conhecimento e coloque em prática aquilo que você já entendeu, já aprendeu. Existem aqueles que estão tão famintos pelo conhecimento que não praticam o que já entenderam ou o que já se alimentaram e acabam se tornando antissociais porque acreditam que pela santidade do estudo tem que se afastar das pessoas para se entender mais. Eu digo a você, amigo, que quanto mais entendemos da Bíblia, mais devemos nos aproximar das pessoas. quanto mais conteúdo temos, maior deve ser a nossa aproximação. O anjo toca Daniel de novo, ele fortalece e agora ele vai descrever de maneira simplificada o capítulo 11. Sabe, o capítulo 11 é um capítulo muito difícil, muito profundo, por isso nós vamos liberar esse vídeo na quarta-feira, o do capítulo 11 que é a sua lição número 12 porque eu acredito que você vai ter que assistir, assistir mais de uma vez para poder entender. É muito difícil ser explicado, então eu vou trazer um resumo geral e eu conto com a sua participação. E o capítulo 11 começa, sabe como? Sabe como começa? Você não pode perder, quarta-feira e eu quero que você escreva embaixo se foi bom para você o vídeo um pouquinho antes. Eu gostaria que você escrevesse para mim, pastor, foi muito bom, me ajudou chegando um pouquinho antes, tá bem? E eu peço que você compartilhe esse vídeo, compartilhe esse conteúdo, leve com humildade esse conteúdo à sua classe da Escola Sabatina, à sua igreja. Meu desejo é que Deus fortaleça você, assim como fortaleceu Daniel, para que você possa receber informações celestes para praticar no ambiente terrestre. Que Deus te abençoe e eu quero orar com você para encerrarmos esse momento. Grande Deus, pedimos a tua bênção. Senhor, agora chegamos num momento muito difícil da lição, por isso pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dirija e nos dê paciência para, quem sabe, assistir e ler uma, duas, três, quantas vezes for necessário. Senhor Deus, fortalece os nossos olhos, os nossos ouvidos e a nossa mente, para que possamos estudar, ouvir e entender e praticar em nome de Jesus. Continuamos semana que vem com o capítulo 11 de Daniel, 12 da sua lição. Que Deus te abençoe muito. Até lá. E aí Marcos voltam em nome de Jesus. E aí Profeta